A gravar não está? Está, está a olhar a bolinha vermelha. A bolinha vermelha, está ali uma bolinha vermelha. E estamos no último dia de queima. Mãe, eu estou na TV. Levas sempre tudo até ao fim? Levo! Sempre! Sempre! E não fiques cansada! Eu quero saber se vocês levam sempre tudo até ao fim. Ah, pô, não. É sempre até ao fim? Ah, pô, já. Eu quero mandar um abraço. Eu quero mandar um abraço. Para toda a gente. Vocês levam sempre tudo até ao fim? Claro, então. Eu estou orgulhoso, estou orgulhoso. É massa com atum, é gajas, é tudo! Mas tu a mãe não pode saber que estás aqui! Tua mãe vai ver? Claro, porque é qualquer pessoa que estou pensando. Qual é o canal? Não! Malta, isto é pronto! Pode te ver ou sim! Não, não faço! Não faço! Não faço! Levas tudo até ao fim? Não! Não! Queima de pibra é melhor que a queima do porco! Os gajos do Norte, queima de braga também! Os gajos do Norte não sabem nada! Como é que eu sou do Norte? Gajos do Norte! A TV! Ah! Olha! Vai em cima! Ah, sim! O coração! Hipoteticamente! Se fizessem parte de uma orgia, vocês estavam no meio ou eu estava na ponta? No meio, porque no meio é que está a vir tudo! Eu estava em segundo lugar, porque eu não quero ser a primeira a ganhar, nem a estar para trás, até eu ficava no segundo lugar! Nins! Tu levas sempre tudo até ao fim! Sempre tudo até ao fim! Aguenta-se? Às vezes, mas quase sempre sim! Este é para a TV AC! É para o Zico! É para o Zico! A gente tem umas perguntas! Vamos para a Alfeira, vender cuecas! Eu vendo a ECA, tu vendes o cu! Olha lá! Vocês estavam a ir a Malibu! Eu amo! Eu amo! Malibu! Isto não é mesmo para comer, pois não? Não é! Mas queres comer? Posso! Mas não comas com muita força! Yeti, posso? Olha! Sabes onde é que estás? Quero queimar! Quero queimar! Não! 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 Posso dizer olá? Podes! Olá! Vamos Malta! Vamos! Vamos aqui ver se encontramos alguém que nos responda às perguntas! Será que eu ia? Contigo! Já tenho viagem! Já volta! Já vamos! E vai! E vai! E vai! Já foi! Tau! 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 Com licença! Com licença! Com licença! Olha aqui! Olha aqui! Levas sempre tudo até ao fim! Só se elas não mancharem! Isto aqui é só a melhor queima! Aqui é a melhor queima de Coimbra! É aqui! Não há mais culpa! É aqui! É só uma queima! O queima é Coimbra e o resto são? Não! É nada! Eu vim de propósito à caima para esta entrevista! A sério? Estava à espera deste momento! Eu não tenho medo! Saque, eu lhe convoco! Vai dar um boja de stream! Eu fiz isso aí! É nada queima! Isso já está acalte! Isso já está! Oi, fiquem! E aguentas? Fácil, elas é que não aguentam o caralho. Elas ficam com uma tranquilidade, não há palavras. Oh, estou a estar agressivo, estou a estar agressivo. Eu vou colocar os meus óculos, os meus óculos da night. E sabem para onde é que eu vou? Vou para Malibu. Espera-me. Espera-se, gente. É bem assim.